É um tanto difícil falar sobre Starfield pra mim. É um jogo que é e representa diferentes coisas simultaneamente. Um dos maiores lançamentos de 2023. Um novo exclusivo de grande escopo do Xbox e da Microsoft. O que adicionou pressão ao seu lançamento e acabou criando certa noção de que era a última chance do console. Uma ideia um tanto desconectada da realidade, de desenvolvimento de jogos e do mercado de videogames, já que nenhum único jogo vai ter esse tipo de peso, mas que acabou ganhando tração entre fãs, influenciadores e até jornalistas. Adicione a isso que é a primeira nova IP da Bethesda Game Studios em mais de 25 anos, o estúdio que criou jogos que definiram gerações como Skyrim, mas que teve tropeços significativos nos últimos anos, como o lançamento desastroso de Fallout 76. Depois de tudo isso, agora em 2023, temos um jogo sobre a infinitude do universo. E depois de passar mais de 100 horas na minha primeira jornada pelo universo de Starfield, por onde começar a final? E no fim, a resposta acabou sendo um tanto óbvia. Exploração. Mas antes de falar de Starfield, você depende do seu computador e não quer ter que se preocupar com um novo vírus ou um novo golpe financeiro inventado na semana passada? Ou talvez você precisa manter o seu computador seguro, ao mesmo tempo que mantém ele funcional e rápido enquanto joga alguma coisa? A Karspersk, que oferece o vídeo de hoje, traz uma das melhores soluções de tecnologia pra você na forma de três produtos diferentes. O Karspersk Standard, onde você já tem acesso ao modo Gamer, que mantém o bom desempenho do seu PC. O Karspersk Plus, que já conta também com VPN ilimitada, além de um gerenciador de senhas pra você nunca mais precisar clicar em um esqueci a senha da vida. E o Karspersk Premium, que entre outras coisas, vem também com suporte especializado para todas as suas necessidades. A Karspersk é uma das empresas de segurança digital mais tradicionais e sofisticadas do mercado. E todos os planos são multidispositivos, ou seja, você pode acessar no seu PC, Mac, iOS ou Android. Então, se você quer garantir a sua segurança, use o nosso link na descrição pra conseguir 50% de desconto e o nosso código Nautilus pra mais 30% de desconto. E agora, de volta pro vídeo. Exploração, afinal, é um elemento central dos jogos da Bethesda. Seja Elder Scrolls, Fallout ou Starfield, o famoso... está vendo aquela montanha? Você pode ir até lá. No caso de Starfield, entretanto, é provavelmente alguma lua no céu estrelado. Essa sensação de liberdade, de poder ir a qualquer lugar que esteja no seu campo de visão, é um elemento essencial de todos os jogos da Bethesda. E em Starfield, essa exploração não é apenas uma parte do estilo característico dos jogos do estúdio, mas é também um tema central da história e narrativa do jogo. Você é um membro da constelação, uma organização que tem como propósito explorar os confins do espaço e descobrir o que existe para além das estrelas para a humanidade. Um objetivo ambicioso, muito, assim como Starfield em si. Fazer jogos que envolvem o espaço e a exploração dos cosmos certamente não parece uma tarefa fácil, considerando o histórico de grandes produções envolvendo o assunto. No Man's Sky é um jogo de enorme sucesso e adorado pela sua comunidade, mas isso veio ao longo de muito tempo, após um lançamento um tanto desastroso. E tem o seu foco em geração procedural, não é exatamente um RPG. Mas Effect foi afunilando em seus personagens e narrativa até chegar no terceiro jogo, deixando pouco espaço para exploração espacial. Elite Dangerous se concentra na simulação e momentos de exploração espacial. E Star Citizen? Bom, Star Citizen não saiu até hoje. Esse pequeno prefácio é para apontar que sim, Starfield também tem sua dose de problemas. Mas ao mesmo tempo, ele é um jogo que realiza uma fantasia que nenhum jogo realiza da mesma forma, é de você criar um personagem para explorar o universo em um RPG repleto de mundos, escolhas, personagens e histórias para você descobrir. E mesmo com todos os tropeços e problemas, isso é muito, muito legal. Você começa Starfield como um minerador fazendo um trabalho que era para ser comum, mas acaba encontrando um artefato alienígena que causa estranhas visões. Nessa confusão, você acaba se juntando à Constelação, uma organização dedicada a explorar os confins do universo e achar respostas para perguntas fundamentais da humanidade. Qual que é o nosso propósito? O que existe ao redor das estrelas mais distantes? Esse tipo de coisa. Essa exploração, que está no centro do objetivo da Constelação e de Starfield, portanto, funciona de formas diferentes e ao mesmo tempo similares a outros jogos da Bethesda. A essa altura do campeonato, existem muitas opiniões na internet sobre as ambições de Starfield. Para mim é um tanto simples. De todos os jogos da Bethesda que eu já joguei, Oblivion, Skyrim, Fallout 3 e 4, esse é, tranquilamente, o melhor que eles já fizeram. É difícil falar disso sem falar da recepção um tanto divisiva do jogo na internet, especialmente quase um mês após o seu lançamento. Mas eu acredito que o salto que Starfield dá dentro do estilo característico de jogos que a Bethesda faz é um tanto massivo. Em alguns aspectos, isso é evidente. O combate e especialmente os tiroteios são extremamente divertidos, com uma grande variedade de armas e um excelente feedback para suas ações, seja em cada disparo que você dá, como na reação dos inimigos para suas balas, e outros tipos de projéteis. Os visuais, no geral, estão muito mais impressionantes, especialmente devido à iluminação, que transforma as cidades como neon em um espetáculo de luzes coloridas, e a quantidade de detalhes presentes na maior parte dos ambientes, especialmente os interiores. Já outros aspectos são um pouco mais divisivos. A forma que a exploração acontece em Starfield, se comparado a outros jogos da Bethesda, é muito mais segmentada, dividida por telas de loading e outras burocracias. Pra mim, isso acontece exatamente por algo tão importante da ideia de se explorar o universo, que são as centenas de planetas e os muitos sistemas em que esses planetas se encontram. Cada vez que você pousa ou decola de um planeta, existe uma tela de loading ou uma animação. Cada vez que você pula para outro sistema onde existem diferentes planetas, existe também uma animação ou uma tela de carregamento. Enquanto a liberdade característica de ir para qualquer lugar dos jogos da Bethesda ainda persiste, ela não é mais tão fluida como em algo como Skyrim. E o meu argumento aqui é que o resultado final não é pior ou melhor que Skyrim ou Fallout, e sim diferente. Ele dá uma natureza um pouco mais guiada para Starfield, onde você escuta algum rumor sobre algum planeta, alguma instalação abandonada em uma lua remota, ou talvez uma estação espacial orbitando um gigante gasoso. E ao ir atrás disso, você encontra mais algum rumor, mais um objetivo, mais um personagem, uma nova curiosidade. Tensem nisso como rastros de pão que levam não para uma, mas para múltiplas direções simultaneamente. E ao chegar no fim de uma dessas direções, você tem novamente múltiplos rastros para te guiar para novas descobertas. Eu acho que acaba funcionando tão bem, porque Starfield não quer que você seja complexionista. Ele quer que você alterne entre esses diferentes rastros e seus diferentes sistemas. Talvez você queira se aprofundar em algumas das missões de facções. Talvez você queira progredir na trama principal. Ou, quem sabe, visitar e catalogar algum planeta em um dos sistemas mais isolados do universo. Talvez você queira fazer uma base, um elemento do jogo que eu sequer toquei em mais de 100 horas. Claro, nesses diferentes rastros, sistemas e mais, tem sua parcela de problemas. Alguns tem uma certa superficialidade, faltando um pouco de carne para o jogador se aprofundar no que está sendo oferecido. Que até parecem ter sido meio que deixados de lado antes do jogo lançar. Como os aspectos de sobrevivência e condições planetárias. Outros deixam a desejar, como o aspecto um tanto obtuso da travessia, com loadings constantes que quebram a imersão do jogador, a interface tenebrosa dos menus do jogo, além das animações e especialmente os takes de câmera um tanto robóticos durante diálogos e afins. E talvez o que mais me incomoda e que mais prejudica esse aspecto de exploração é o quão familiar as principais facções do jogo são um em paralelo com a nossa realidade, com exceção da Varun. E ainda existem mais problemas em Starfield. Mas quando eu coloco na balança, o que a Bethesda realizou aqui é, pra mim, fascinante. E essas qualidades se sobressaem em relação aos seus problemas. Porque afinal de contas, temos aqui um RPG massivo com grande foco no aspecto de exploração espacial. Você vai visitar planetas com diferentes tipos de biomas, condições climáticas, criaturas e mais. Você vai encontrar naves grandes à deriva no espaço que podem te surpreender com o que existe dentro delas. Estações espaciais, cidades grandiosas, templos estranhos ou pequenos encontros enquanto você viaja para o seu próximo destino. No fim, então, mesmo com essa segmentação no aspecto exploratório, o enorme salto na qualidade das quest e da escrita no geral. A melhoria do combate, da atuação de voz dos muitos personagens que você encontra, faz com que muito do que esteja no fim desses rastros de pão seja memorável. E pra mim, as possibilidades para o futuro também me deixam com os olhos brilhando. O que a comunidade de mods vai poder fazer com a base que a Bethesda fez em Starfield? Ou o que a própria Bethesda vai fazer em futuras atualizações. Em DLCs, como o que já está anunciado, Shattered Space. É um jogo que, já hoje, é excelente e muito impressionante na liberdade e escopo que ele oferece. Mas ele é também um quadro que, com certeza, vai ser muito bem aproveitado. Tanto pela comunidade, como pelo estúdio em si. Starfield não é perfeito, muito longe disso. Ele é um jogo repleto de arestas tortas, de aspectos que não conversam bem entre si, ou elementos que não são tão bem desenvolvidos. E, quando você olha de forma minuciosa alguns desses elementos, é fácil acabar dando um holofote a esses problemas. Mas eu sinto que focar neles é observar as árvores e não ver a floresta. Analisando o todo, Starfield oferece um playground do tamanho de um universo, com uma variedade imensa de situações, locais e personagens construídos à mão, mas sem deixar de lado o espaço vazio que é tão importante quanto qualquer batida narrativa para te vender a fantasia de explorar galáxias e os mistérios do espaço sideral. Então sim, Starfield é o melhor jogo da Bethesda. Mas eu não joguei Morrowind, então, sei lá né? Muito obrigado por assistir o vídeo, eu espero que tenham gostado, muito obrigado, considerem apoiar o Nautilus para mais conteúdo assim e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto